Eu tenho certeza que no caso seu, Cristiano e Tatiana, começou esse amor que pela vontade de Deus nunca deve acabar. Tentei manter minha razão, lutei, perdi, foi tudo em vão, amei, ganhei, me entreguei. Estou te amando, estou te amando, estou te amando, e sempre te amarei. Estou te amando, estou te amando, estou te amando. Estou te amando, estou te amando, e sempre te amarei. Estou te amando, estou te amando. Estou te amando, estou te amando. Estou te amando, estou te amando. E aí, ó, vai pra cima assim, ó. E aí 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 E aí